Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de phishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. E se você quiser, entra no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, seja bem-vindo. E ainda se você puder e quiser dar uma força para o nosso canal, para a gente continuar gerando conteúdo, seja membro, o valor é bem pequenininho e isso ajuda bastante a gente. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, esse estoginho da Marine Sports. Marine Sports. Teve um seguidor, quando eu comprei esse daqui, da Ring Star, me falou, a Marine Sports tem um que é bem parecido, que é igual e tal. E aí, eu fui procurar, aí achei lá na Serra Pesca, esse Marine Tackle Box MTB 205, tá? Esse aqui, ó. Ele tem de outro tamanho também, esse aqui é o 205. Ele é um estojo modular, tá? É um estojo que abre para um lado, você pode fechar, abrir para o outro ou você pode tirar a tampa. Esse aqui, no caso, está com uns meus camarões offset da Monster. E ele vem com cinco divisórias, tá, pessoal? Aqui eu estou só usando duas, mas ele tem mais três divisórias sobrando lá. Então, e esse daqui é nesse sentido, né? No sentido do menor comprimento, ou seja, no sentido da largura que você consegue colocar as divisórias. E as divisórias, elas já vêm, deixa eu pôr aqui, com uma, meio que uma pré-definição, é, aqui do lado, ó pessoal, se vocês olharem, tá? Então, ele tem várias canaletinhas, então você vai encaixar direitinho aqui os, as divisórias. E ele vem também, pessoal, aí eu vou mostrar ele por baixo, pra vocês. Ele vem aqui, ó, algumas pré-definições, né? Caso você queira utilizar, por exemplo, cinco ou duas, né? Cinco você vai dividir em seis partes, duas divisórias você vai dividir em três partes, ok? Então, isso daqui é um estojo bem mais barato do que o outro, tá? E, porém, o pessoal vai perguntar, Shibu é igual? É exatamente igual? A qualidade é igual? Eu vou falar que não, pessoal, mas é bem satisfatório, tá? Essa qualidade. É, a questão do tamanho útil, tá? É, ele é um pouquinho maior, esse da Marine Sports, ok? Opa! Um pouquinho maior na, ah, altura. Na largura, basicamente a mesma coisa, se a gente for olhar a lateral. É, porém, o material, pessoal, Do Marine, ele é um pouco mais fino E, e, mas assim, nada que se, que aparente muito, muito frágil, tá? Mas ele é relativamente mais fino, tá? Do que o, o, esse da Rimstar, tá? Aqui também tem, ah, esse aqui é o da, é, olha só. Eu não tinha visto antes. Ele é assinado pelo Jim Murata, tá? É, algumas pessoas falam que esses estojos aqui, que eu comprei da Rimstar, aí que, é, eles são meio, tá? Mas, eu não vi nada falando sobre isso. E, é, esses são realmente fabricados no Japão, tá escrito Made in Japan. Esses da Marine são fabricados na China. Ah, ambos são ótimas opções pra um estojo modular de fácil acesso. E, pra quem quer, eu, agora, tô segmentando, né, em estojos menores, é, algumas riscas. Então, por exemplo, principalmente a Soft. Então, eu tenho um estojo de GIG Head Offset, um estojo de GIG Head normal, de, com, os mais usados, tá? E, aí, eu coloco aqui, três, três tipos de pesos, é, cinco, sete, dez gramas. Ah, e, aí, eu tenho outros estojos que eu coloco segmentado por peso. Olha, todos os outros que eu levo pra pescaria de cinco gramas estão num estojinho desse. Todos que eu levo de sete, todos que eu levo de dez. Tem um estojo que tem só, é, o camarão sem tariscado ainda. Então, são, são as reposições de camarão. Então, fica tudo um pouquinho mais organizado na, na minha maleta de pesca. Principalmente agora no inverno, que a gente tá usando bastante Scasoft, tá? Então, aqui, é, fica bem, bem ilustrado pra vocês. Tem um similar sim, daqueles estojos, é, com preço bem legal. A qualidade não é tão ruim, na verdade, a qualidade é boa. A gente poderia falar que esse, a qualidade é boa, esse aqui é uma qualidade excelente de material. Tá? Espessura de material, firmeza do material. Mas, nada que, é, desabone, e, ao contrário, tá? Bem, 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 é, compatível com os estojos nacionais, tá? Bem, ou nacionalizadas, né? Bem, bem, bem compatível e, que eu acho que vai durar bastante, tá? Se você já tem um desse, quiser dar o feedback, deixa aí nas, no comentário do vídeo. Beleza? Um abraço, até a próxima.